Era por volta das 8 da manhã e um comboio de caminhões vazios seguia pela rodovia federal. No quilômetro 124, os motoristas se depararam com um caminhão de Bagé carregado com melancias que estava parado sobre a terceira pista. Eles não tiveram tempo para desviar e se envolveram no engavetamento. Apesar do impacto ter projetado Scania para fora do asfalto, Mário Francisco Pinto Gonçalves, que o dirigia, não se feriu. Porém, os ocupantes do primeiro Vox de placas locais não tiveram a mesma sorte. A passageira Ana Maria dos Santos, de 57 anos, morreu na hora. E José Cláudio Adorno Silva, que era o seu marido, entrou em choque. Ainda um terceiro caminhoneiro ficou em estado grave. João da Silva Neto, que tem 23 anos, acabou prensado às ferragens da cabine e precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros antes de ser trazido a Francisco Beltrão para o atendimento especializado. A rodovia foi interditada pela PRF até a chegada da criminalística, que periciou o local da batida e liberou o corpo de Ana Maria para ser levado pelo IML. Ainda, um quarto caminhão também seguia no comboio, mas felizmente o motorista conseguiu parar a tempo de atingir os outros veículos. Música Música Obrigado.